Bom, eu sei que nem todo mundo leva a sério algumas dicas simples que eu estou aqui passando através dos meus vídeos, sobre alguns macetes que você deve aplicar para te melhor ajudar aí nos seus estudos para a sua prova de concurso, vestibular, enfim. Mas eu não me importo, mesmo assim eu vou postando aqui as dicas. Eu estava observando aqui nos meus estudos para concursos que eu venho prestando, e uma dica que eu tenho aplicado e que tem dado muito certo é a seguinte, por exemplo, se lá você tem uma questão de uma resolução de matemática e lá está a seguinte questãozinha, um exemplo, tá? João comprou quatro goiabas e comeu duas, quantas goiabas restaram? Bom, no padrão você faz uma conta simples, uma conta simples lá de 4 menos 2, você tem resultado 2, então sobraram duas goiabas, certo? Agora vamos supor que no dia da prova você não lembre que essa questão é uma subtração simples, né? Você tira 2 de 4, sobra 2, né? Vamos supor que você não lembre, mas no dia da prova você lembra na questão aí da distributiva. Então o que você faz lá? Você desenha literalmente aí, faz o desenho de 4 goiabas e você risca duas como se fosse duas que foram comidas. As duas que não foram riscadas sobraram, é a sobra, você sabe que sobraram aí duas goiabas de 4 que Joãozinho tinha e comeu duas, certo? Isso também é válido como critério de lembrete para você resolver a questão, porque afinal de contas você também chegou no resultado. Então, qual que é a dica que eu deixo para nós aqui? Se no dia da prova você não lembra da fórmula ideal para você resolver com um pouco mais de rapidez a questão, Mas se você lembra aí de uma técnica que você desenvolveu, que você também, ainda que você leve um pouquinho mais de tempo, mas que te ajuda a chegar no resultado da questão, galerinha, não hesite em usar essa sua técnica, porque o objetivo da prova é você encontrar o resultado. É claro que se você encontrar de uma forma resolutiva que você ganhe tempo, também é válida. Mas se você desenvolver essa técnica, encontrando o resultado pela técnica própria sua, e encontrar também o resultado, ainda que você tome um pouquinho mais de tempo, mas não extrapolou o tempo da prova, e não comprometeu o tempo para você resolver as outras questões, dentro do tempo hábil da prova, não hesite em aplicar essas suas técnicas, galera. Porque às vezes a gente foca em querer resolver uma questão somente usando uma fórmula específica. Quando muitas das vezes as nossas táticas, as nossas técnicas, também nos ajudam a encontrar o resultado, nos ajudam a acertar as questões. Então não hesite, não se intimide de aplicar as suas técnicas próprias no dia da prova, quando você não lembrar da técnica oficial, da fórmula oficial para você resolver aquela questão. Beleza? É uma dica simples, mas que vale muito no dia da minha e da sua prova. Sucesso e boa prova para todos nós!